Ok, pessoal, se desculpa, se desculpa. Vocês estão no escuro? Estavam no escuro. Não, 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 não. It's good this way. Right side, everyone, listen, no talking. Hoje é dia 6 de outubro. Breno está presente. Eu quero que vocês falem, ok? Breno. Davi. Fiorella. Fiorella está lá? Onde está Fiorella? Ah, há uma mão. Ok, Fiorella está na mão. Ficou. Heitor. Ficou. 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 Gente, a minha cabeça, ela confunde. Eu vejo vocês aqui e aqui. Aí, quando eu vou falar, eu penso que um está lá e está aqui. Eu penso que um está aqui e está lá. Minha cabeça não está. É muito difícil para mim. Eu vou partir. Eu vou partir. E-lo. E-lo. E-lo, are you there? Can you show me your camera? Turn on your camera. Ah, ok. Thank you. João Amaral. João Amaral. João Amaral. João Amaral. Então, o Victor está aqui, o Lucas está aqui, o Lucas está aqui, o Lucas está aqui. O Lucas está aqui, o Lucas está aqui. Raoni, você está lá, Raoni? Você está dormindo, Raoni? Ok. Está vendo Leila, Leila. Está vendo Leila, Leila. Passou o batom! Passou o batom! Eu vou fazer o batom! Eu vou fazer o batom! Eu vou fazer o batom! Ok. Writing Journal page number 4. Writing... Writing Journal page number 4. Novin. 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 ler o texto uma vez e vão fechar o livro. Ok? For? For? Eu tô mandando. Eu sou assim, sou autoritária. Guys, olha só. O pessoal que tá em casa, vocês vão ler o texto. Ei, João Victor. Ó, vocês vão ler o texto com atenção. Cadê os dois que foram bebeados? Ó, vocês vão ler o texto com atenção. Depois vão fechar o texto que eu vou fazer some questions for you. Ok? Agora é o que eu quero. Agora é o que eu quero ouvir. Eu quero ouvir só o barulho do ventilador. Eu quero ouvir só o barulho do ventilador. Leva atenção. Depois eu vou fazer pergunta que fica difícil. E você fala, ai, não sei. Eu já tô começando a ter. Read. Silence. O pessoal de casa também precisa de silêncio. Ah, vocês estão achando que é fácil? Não é fácil. Leiam com atenção. Prestem atenção to the details. Pay attention to the details. Ah, eu estou te colocando. Details. Se for, ele está com máscara, está distante. A gente não tem problema nenhum. Não tem como a gente saber se a gente está ou não com corona. Porque nos primeiros dias, ninguém sabe. Ninguém sabe. Não dá temperatura alta. Não transmite nos primeiros dias. Eu posso estar com corona, mas eu não tô transmitindo. Porque quando não tem sintoma, não transmite. Gente, vocês já terminaram de ler? É pra ler com atenção, hein? A Fiorella disse que ela saiu sem querer. Ah, não. Putz grila. Ela saiu sem querer? Ok. O tio que eu saí sem querer. Fala, Fiorella. O tio que eu saí sem querer. Daí ele foi a única pessoa que eu lembrei que ele estava na online, igual eu. Aí eu mandei mensagem pra ele. Entendi. Pedindo pra que você me aceitasse. Ok. Eu pensei que você tinha feito igual a Clara. A Clara... Você não conhece a Clara, né? Não, né? A Clara, toda vez que eu fazia pergunta pra ela, ela caí. Era uma coisa de... Era um mistério misterioso de outro mundo. Toda vez. Every time. Toda vez que eu fazia uma pergunta pra você, eu ia te procurar se você assumir. É ou não é? Tô mentindo? Era assim. Eu não saia lá. Eu não saia lá. Oh, meu Deus. Ok. 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 Time is over. Now. Everybody turn off your lights. Eu preciso de silêncio, senão não vou conseguir falar porque minha garganta já deu. Tinha, mas só que ninguém... É, turn off não. É. Close your books. Tinha, não é só meu... A tia, a mãe... A mãe, porque ela tá até acostumada com a professora. Close your books. Close your books and your mouth. What? Do que? 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 que linda sua sala, amém, ah, both under your chair, só não pode ser sério, gente, é, 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 cai no chão, cai no chão, pois, under your chair, Breno, Breno, under your chair, yes, under your chair, under your chair, under your chair, ok, ó, os meninos estão olhando vocês, vocês estão olhando o livro, tá, esconde o livro, porque eles estão investigando aí, vocês, não, 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 não você está no intervalo. Olha só. Ah, bebê, é um pouco que a gente queria enxergar. Breno, this question is for you. Eu vou fazer uma, eu vou falar uma sequência, você vai dizer se ela is true or false, alright? Base it on what you read, naquilo que você leu. As soon as Joey and his friends finished talking on the snack bar, Joe drove to the station. Vou repetir. As soon as Joe and his friends finished talking on the snack bar, Joe drove to the station. This is false or true? True. True? Então, quer dizer que assim que o Joe e os amigos dele terminaram de conversar lá na lanchonete, o Joe dirigiu até a estação? Não. Não. agora não pode mais. Agora não pode mais. Last time. As soon eu vou avisar vocês que tem que ler com a atenção. As soon as Joe and his friends finished talking on the snack bar, Joe drove to the station. drive, drove, driven. I drive every day. I drove yesterday. I have driven since I am 18 years old. drove. Drove. O que é? Exerci. Exerci. Is this right or wrong? Is this true or false? False. Essa aqui é a pergunta. Oi? True or false? False. False. Ok? Então, agora, o o João Victor tem que falar what happened. Ó, eu falei. As soon as Joe and his friends finished talking. Não, não pode. As soon as Joe and his friends finished talking on the snack bar, Joe drove to the station. A parte que está errada é a qual? I drove the station. Então, what happened? O que ele fez? Eu não é essa parte. Eu sei. O não. Então, ele encontrou a carteira do Não, not yet. Não é essa parte ainda. Pessoal que está online. Ó, a gente sabe que ele não he didn't drive. Ele não didn't shoot to the station. What did he do? O que que ele fez? Camilou? Yes? Hã? Camilou? Quase. Not walk. Run. 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 He ran to the station. All right? Entenderam? Vocês estão acordados? Vocês estão prestando atenção aí? Agora eu vou fazer. Agora a pergunta é online. precisa fazer um último e seu telefone dele. Estão travados. Tia, eu vou escolher um. Pessoal, eu vou escolher um de vocês para responder a próxima question, ok? Pessoal. Heitor, vem a tencha. Eu não consegui ler o texto. nove minutos. Segui um. Oi, eu não consegui ler o Ó. Bicho. Tem mais aqui, ó. Bicho. Heitor, olha só. Bicho, eu não consegui ler o texto. Você não deu o texto? Ele estava no banheiro. Eu estava no banheiro. Ele estava no banheiro. Ah, você ficou no banheiro esse tempo todo? Sim. Voltei um tempo. Voltei faz um tempinho. Quem que leu? Quem que leu o texto? Pessoal. Who read the text? Levanta a mão aí para eu ver. Ninguém? Só o Pedro. Deixa eu levantar a mão, Pedro. Dá para saber o Pedro. Gente, do céu, né? Quem não leu o texto? Pode ler o Oi? I'm going to ask you a question. Eu vou ler uma frase. Sem olhar no livro, você vai me dizer se é true ou false. Tudo Tudo não pode olhar no livro que eu vou falar aqui perto, tá? he ran down to the he ran down the avenue and sat in the square. Vou falar novamente. First, he ran down the avenue and sat in the square. É false or true? É eu sei. False. False? Você sabe que parte que é false? Não. Quem sabe qual é a parte que é false? Ele não vale, ele está com o livre, está no combate, está fazendo. Oh, this is false. false. Vamos lá, vamos ver se você sabe, eu vou ler de novo. First, he ran down the avenue and sat in the square. Seat sat yesterday, ok? Seat now, square, pode ser quadrado, mas nesse caso, in the city, we have a lot of squares. Time square, time square, you know? So, this kind of square, so, he ran down the avenue and sat set in the square, ok? Qual parte está errada? Which part is wrong? Set at, at, entendi. Ele está falando set, muda a parte de sentar. Ah, a parte de sentar que está errada. Então, what did he do? O que que ele fez? ele didn't he didn't sit the square, but he sat at the side. Ah, gente, está me gostando. Sit now, sat yesterday, ok? Set. Stay. cross, no. It's about the square. Alguma coisa que ele fez com relação à square. He sat in the square? No. What did he do in the square? Ele fez alguma coisa na square. Ah, o é tipo um stop. Não, é tipo um time square. Time square. square is the cross square. Yeah! cross the square. Very good. Square é um espaço em que você pode correr, ficar tipo parque. Tipo, não, é tipo uma praça, digamos assim, tá? Tipo uma praça. É que a time square não é bem uma praça, mas aqui é o caso de uma praça. Você chutou? Mas você chutou muito bem, né? Caramba! Se fosse o último chute da copa... Ó, agora... Vamos ver. Heitor, have you finished reading? Você terminou de ler? Ele tá brincando com cachorro. Ele vai ficar chorrando, ele vai escutar. Ele vai ver se ficar chorrando, muito doido. larga esse cachorro beijão e vai escutar. Eu vou perguntar pra pôr. Pia. Oi? Qual rio que é? Tô tentando parar essa cobrinha? Não, não, não. Gente, filho, por que você não vai lá ter? Não, filho. Edu, larga brilhante de cachorro e vai pegar um marido de na pós da cena. Agora! É para ajudar com eu sou o chefe. São quase 5 e 10, né? Quase 5 e 10 da tarde. Eu não vou dizer que livro que é, né, gente? Eu me pego. É writing journal page number four. João Amaral, a pergunta é para você agora. Você leu o texto? Leu? OK. Guys, 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 silence, please. Oh, the question is for João Amaral. He was entering the station when he saw a wallet on the floor. Essa é fácil, hein? He saw, no, sorry, he was entering the station when he saw a wallet on the floor. true or false. Deixa eu abrir para ele. Repete. É porque o som é difícil, lá. He was entering the station when he saw a wallet on the floor. Todo mundo aqui já sabe, hein, João? chute. chutar. Chute. Tenho 50% de chance de acertar. True or false? True or false? Não é? Ah, não, vai demorar de novo, tio. Você sabe que ele demora, né? Oh, mamaral, chute. False? False. What did you say? What did you say? Você está com medo? Eu pensei que você sabia. é verdade e é verdade é verdade é verdade é verdade é verdade é difícil gente eu não estou brincando com fruta deixei esse até agora Agora eu vou mexer com a Elô Eu vou mexer com a Elô Elô, Elô, Elôísa Open your camera Open your camera Você vai esconder para o Jô, você não pode Gente, cadê a Elô? A Elô fugiu Ela ligou, ó Elô, have you read your book? Você leu o texto, Elô? O tia Leu, Elô? O tia, peraí O aparelho que eu estou falando está desligando Não, eu só preciso ouvir sua voz Não precisa, vai Você leu? Have you read the text? Sim Ok Can I make your question? Não pode, não é Espera aí, deixa eu ligar Ok Não precisa ligar Ó He was going back Pay attention He was going back to the avenue When he saw a teacher Passing by He was going back to the avenue When he saw a teacher passing by Do it Do it or false Do it or false? Não, para olhar no livro Vamos Elô, não é para olhar no livro É, para olhar no o que? Não Aqui? Eu acho também porque isso aqui, ó Olha a diferença do som Here Outro Please I am 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 True or false? Ela fechou. True or false? False. False é falsa. Você sabe qual é a parte que está errada? Não serve! Calma! Ela tem o direito de responder. Elô, você sabe qual é a parte que está errada? O que é? Então, repete aí. Eu pergunto. He was going back to the avenue when he saw a teacher passing by. A polis. 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 Não sei. Polícia. Ah, yes! Yes! Então, a parte errada é a teacher. E a parte correta é he saw a police officer. Arrasou! Parabéns, Elô! Very good! Elô, a gente está confiando na sua sinceridade, alright? Ela não está. Ela não está. Ela não está. Ela está assim. Ela não está. Ela está passeando. Mostra o vídeo. Mostra o vídeo. Mostra o vídeo. Não deu tempo dela achar, será? Não, mostra o vídeo. Não, ela não leu, gente. Mostra o vídeo. Mostra o vídeo. Para, Davi. Agora, a question é para alguém daqui que ainda não respondeu. Quem está aqui que ainda não respondeu? Eu já. Eu já. Eu já. Eu já. Eu já. A Clara respondeu a do João. Eu já. Eu já. Eu já. Eu já. Eu já. Ok, ó, listen, he ran into the station, then he remembered, oh no, I need to buy a ticket. Vou ler novamente, he ran, vocês querem ler de novo? Não, não, é de novo. Deixa só para eles tentarem, pelo menos, tá? Mas não tá, ele já falou a resposta dele que é true, ok? Ok, ó, he ran, he ran into the station, then he remembered, oh no, I need to buy a ticket. True or false? True. Yes, right, very good. A última, quem quer fazer a última vez? Alguém do online? Eu. Já deu? Não, já deu. É, claro. Tá, pessoal, olha aqui. Daqui a pouco vocês vão descer lá embaixo, vocês vão perceber que os bancos, eles têm um X marcado, tá? Aonde tem um X, não é para vocês sentarem, sentem ao lado do X, aonde está normal. Tá? Outra coisa. Como vocês são os mais velhos, são os últimos a descer. Quando vocês descer, vão perceber que lá embaixo não tem lugar para sentar, porque vai estar dotado de gente, no outro aluno. Então, encostem na grade, tá bom? E se afastem dos colegas. Quero distanciamento de vocês, escutando para poder descer, que estão lá embaixo. Tá bom? Combinado? Tá. Beleza? Obrigada. Valeu. E lembrem que vocês são os maiores, os menores, eles se inspiram em vocês. É por isso que eu fico, fico, fico. Ok. The last one. Pode ficar conversando, deixa que não fique grudado conversando, pode ficar distanciado. Alguém, alguém que tá em casa quer fazer a última? Eu tô em casa. Eu tô em casa. Eu tô em casa. O retor não respondeu nenhuma, vou tentar com ele. Não, ele respondeu sim, a minha velha. Ele respondeu? Não sei. Ele tá respondendo. A última vez que eu abri pra ele, ele perguntou o livro. Então, ele já não leu, então não pode ser. Você não leu, Heitor. Ele tava cuidando de ouro, então... Raoni, Raoni, você leu, Raoni? Tia, abriu o ícone com ele. Olha o que você foi comendo. Tia! O Raoni não leu. Ele leu, mas ele não quer falar. É que é que ele faz. Pode só me dar. Eu já deixei esse quadrado. Quer fazer essa? Não? Eu quero. Breno? Ok, Breno. Não, tia, ele não faz. Breno. Finally, finally. Ok? O que é finally? Virou o mente. Yes, então tá terminando a história. Finally, he was getting to the bus stop. Finally, he was getting to the bus stop when he saw the bus leaving. This is fast for true. Vou ler aqui. Again. Finally, he was getting to the bus stop when he saw the bus leaving. False, tia. False. False. Qual que é a parte que é falsa? Leaving. Finally, he was getting to the bus stop when he saw the bus... Não, 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 não é. Mas ela é falsa. Ela é falsa. A gente precisa descobrir agora que parte que é falsa. Não, 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 não. Finally, he was getting to the bus stop when he saw the bus leaving. De tudo mundo. Oh, e o ar amado, não é nem você. Yeah! Por que que eu vou? É train station. Train station. Porque o que tava saindo era o train, não era o bus. Já saíram? Sumiu. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Que falta de amor, né? Que falta de amor, né? Que falta de amor, me abandonaram. Ok? Já pode usar todo mundo aqui, o mundo é só. Então, aluno, aluno. Ok, então agora você pode colocar suas coisas em seu backpack. Aluno, para amanhã, você tem que trazer seu chute e o livro. Eu não posso pegar. A gente não pode pegar em nada aqui, só a deixar ali em cima. Ali. Não sei, alguém me deixou da manhã, talvez? Pessoal, tomorrow, guys, tomorrow, you only bring the student book, ok? Não precisa trazer writing journal, não precisa trazer the bridge. Traga o student book, ok? Depois não digo, porque eu não avisei, hein? Eu avisei. Ó, testemunha aqui, né, chefe? É, faz fim, gente. Eu ia pedir para escolher na agenda, mas... Meninas, sei lá, tá bom? Vou pegar para você, eu vou ler. Não, vou pegar aqui, vai. Não, vou pegar aqui, vai. Não, vou pegar aqui, vai. Só que eu vou pegar aqui. Ah, tá. Na verdade, nem foi lá de emprestar, né? Ah, foi a escola. Ah, foi a escola, entendi. Pessoal, hoje à noite, vocês olhem a ver, peguem de vocês, não tá faltando nada. Traga um pouco de dois, tá bom? Porque não pode, a gente está lá de vizinho. Oi, galerinha. Pessoal, pessoal, e... Back out. Split it out. Back out. Tá difícil, tá difícil fechar meu negócio. Hello, meu amor. Bye, bye. See you tomorrow. Nem deixou. Foi todo mundo dando tchau. Tá ali agora. Agora eu posso dar living, né? Posso colocar o final de tudo. Posso fechar. Eu não consigo falar. And. Mais conhecido como And.